Olha lá, tem sol respirando Rapazes brilho no ar Criança tão linda no céu vai chorar 雖然, ele está chegando no atal 雖然, ele está chegando no atal O céu é o Jesus de Salvador O céu é o céu, o céu é o céu Aconte o lar, o céu é o céu O céu é o céu, o céu é o céu O céu é o céu, o céu é o céu O céu é o céu, o céu é o céu É Jesus do Salvador E na palavra alegria É Jesus do coração Com Cristo noite e dia Vamos cantar esta canção Acosta cumprindo o mar Canta com kita, você vai dançar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador É o ministro feminina De todas as nações Por memória este dia O Natal é muito bom O coração é de sua Quando sua mão se revelar Belém está chegando pra cá Belém está chegando pra cá Pois nasceu Jesus, o Salvador Foi o seu Jesus, o Salvador